Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Transparência dos atos públicos paraenses ainda está abaixo do esperado. Maio é o mês de discutir a prevenção de acidentes no trânsito, hábitos sustentáveis para melhorar o ambiente de trabalho. Museus tem programação especial esta semana, a inovação das videolocadoras para manter no mercado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre as mudanças nos planos de saúde. Hoje é quarta-feira, 17 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o acesso à informação. Há cinco anos, a lei que regulamenta o acesso à informação está em vigor no Brasil. Para discutir como está a divulgação dos atos públicos nos municípios do Pará, a Rede de Controle da Gestão Pública paraense realizou um seminário para ressaltar a importância da lei e avaliar como ela está sendo cumprida aqui no Estado. Você sabia que qualquer pessoa pode ter acesso a informações públicas, como despesas, repasses e procedimentos licitatórios? O direito é garantido pela Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.527, conhecida como a Lei de Acesso à Informação, ela é uma lei que foi criada para regulamentar o direito de acesso à informação aqui no Brasil. Esse direito já está previsto na Constituição Federal, mas era necessária uma lei com procedimentos claros e objetivos para que o cidadão pudesse utilizar esse direito de acessar informações públicas. A palavra que define a Lei de Acesso à Informação é a transparência. Desde que entrou em vigor em 2012, a lei obriga órgãos públicos a oferecerem dados e informações a toda a sociedade, através de ferramentas de tecnologia da informação, como site e portais de transparência. Transparência é um dos requisitos mais importantes para o cidadão fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Ela é prevista na Constituição de 1988, porém cerca de 20 anos depois é que foi regulamentada por meio da Lei Complementar 131, que é de 2009. E em 2011, com vigência a partir de 2012, chegou a LAI, que é a que trata de transparência passiva e que praticamente fechou esse ciclo de transparência, melhor dizendo, esse ciclo normativo de transparência no Estado brasileiro. Os órgãos públicos são fiscalizados por entidades como os tribunais de contas e controladorias. Uma das ferramentas utilizadas para medir a transparência pública em estados e municípios brasileiros é a Escala Brasil Transparente. A Escala Brasil Transparente é uma metodologia, uma metodologia de pesquisa criada pela CGU no ano de 2015 para medir, para verificar a implementação da LAI referente à regulamentação e pedido de informação da Lei de Acesso à Informação. A nível geral de Brasil, a gente já observa uma grande evolução tanto de estados como municípios na regulamentação e implementação da LAI. Na verdade, a efetividade dela, que é os pedidos de acesso à informação que são feitos pelos cidadãos, enfim, a gente já verifica essa evolução. Especificamente no Estado do Pará, já se observou também uma evolução do próprio Estado do Pará, a capital, e alguns municípios também tiveram uma evolução bastante grande já nessa escala. Vamos apresentar hoje esses resultados. Realmente, a nível de Brasil, acho que a gente vai mostrar a região norte, infelizmente, ainda que tenha uma menor evolução. Na terceira etapa da Escala Brasil Transparente, o Pará aparece em 20º lugar e nenhum município do Estado atingiu nota máxima em transparência na gestão pública. Os municípios paraenses mais bem ranqueados nacionalmente são Jacareacanga e Paragominas, ocupando a posição de número 402. O Tribunal de Contas do município afirma que medidas estão sendo tomadas para aumentar a transparência nos municípios paraenses. Todos os municípios hoje no Estado do Pará já têm um sítio de informação. Esse sítio, ele ainda é deficitário. Nós estamos fazendo termos de ajuste de gestão com esses municípios para que eles cumpram a LAI. Cremos que até o final de 2018, todos os municípios paraenses estarão dentro da Lei de Acesso à Informação, com todas as informações necessárias para o acesso à população. A Lei de Acesso à Informação é também uma ferramenta de cidadania, pois, através dela, o cidadão pode participar e ajudar a fiscalizar o poder público. Porque quem está lá na ponta, que precisa usufruir dos programas e ações de governo, é o cidadão. E ele que está ali pode exercer o controle social. Então, a lei vem com esse sentido, de que, a partir do momento que as informações públicas são divulgadas, e aí informações públicas são informações relativas aos orçamentos, às despesas, às receitas, obras públicas, licitações e contratos, a partir do momento que essas informações são divulgadas, o cidadão pode utilizá-las para exercer o controle social, para exercer os seus direitos fundamentais à saúde, à educação, à segurança pública. A nível geral de Brasil, a gente já observa uma grande evolução, tanto de estados como municípios, na regulamentação e implementação da LAI. Na verdade, a efetividade dela, que é os pedidos de acesso à informação que são feitos pelos cidadãos, enfim, a gente já verifica essa evolução. Especificamente no estado do Pará, já se observou também uma evolução, no próprio estado do Pará, a capital, e alguns municípios também tiveram uma evolução bastante grande já nessa escala. Vamos apresentar hoje esses resultados. E ainda falando em transparência, os 21 municípios acrianos avaliados no índice criado pela Controladoria Geral da União, para medir a transparência pública, 5 receberam nota zero. Outros 15 pontuaram, mas tiveram nota menor que 2, numa escala que vai até 10. A capital, Rio Branco, foi a cidade que teve melhor desempenho. A escala Brasil transparente é a metodologia utilizada pela CGU para avaliar o cumprimento da lei de acesso à informação. Entre as cidades que tiveram nota zero estão Acrelândia, Capixaba, Marechal Taumaturgo, Plácido de Castro e Porto Acre. Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde constataram que o Pará gasta R$ 4 milhões ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. E como este mês de maio é de prevenção de acidentes, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém promove várias ações de conscientização. A campanha acontece desde o dia 10 de maio e segue até o dia 29. O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização, para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Então, dentro desse contexto, a CEMOB está fazendo essa divulgação dessa campanha em torno dos quatro elementos que compõem o trânsito, que são os condutores, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Na primeira fase do Maio Amarelo, que começou dia 10, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. O foco desta semana são os motociclistas. Paulo trabalha com o mototáxi há oito anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. Ordenado pelo Denatran, o capacete, meu no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios para o motocicista legalizado. Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista. Corre o limite permitido que a pista permite, 40, 50, 60, porque 80 só na BR. A não ser que ele pegue uma corrida para a estrada, ele vai correr porque a BR exige isso. Mas se for dentro da capital, dentro de Belém, não tem necessidade de correr tanto. Porque o maior pivô dos acidentes, do número da estatística ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo. Corre risco sem necessidade. Então, se correr legal, não tem risco de acidente. E falando em acidentes, a Organização Mundial de Saúde divulgou esta semana dados de um levantamento sobre as principais causas de morte de jovens. De acordo com os dados, o acidente de trânsito é o que mais faz vítimas de jovens em todo o mundo. A cada ano, morrem 1,2 milhão de adolescentes entre 10 e 19 anos por causas evitáveis. E mais de dois terços das mortes ocorrem em países em desenvolvimento. Os acidentes de trânsito são a causa mais comum de morte entre adolescentes homens. Enquanto o principal motivo da mortalidade feminina são as infecções respiratórias pulmonares. Segundo o levantamento divulgado esta semana, os acidentes de trânsito matam 115.302 jovens. As infecções respiratórias fazem 72.655 vítimas. Os suicídios correspondem a 67.149 mortes. As doenças diarreicas correspondem a 63.575 mortes. E os afogamentos, 57.127 vítimas. Os dados são referentes ao ano de 2015. E o nosso assunto agora é plano de saúde. Desde o dia 10, os planos de saúde têm novas regras para cancelamento. Agora o contrato deve ser encerrado logo após o pedido feito pelo cliente em qualquer que seja a modalidade individual, familiar, empresarial ou adesão. E para esclarecer sobre isso, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Atualmente, os planos de saúde têm mais de 47 milhões de contratos ativos aqui no Brasil. Para que a gente possa entender a importância dessas regras que foram sancionadas neste mês aqui no Brasil. O doutor Paulo Barradas está aqui conosco para esclarecer todas as dúvidas. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Doutor Paulo, como é que a gente pode entender essas novas regras de cancelamento? Primeiro, de que forma elas vieram para beneficiar o consumidor do plano de saúde? Pois é, na verdade, a gente tem que ver que 47 milhões, você citou, são 47 milhões de contratos. Alguns deles são coletivos. Então, imagina a quantidade de pessoas beneficiárias dos planos de saúde que nós não estamos tratando. Segundo, quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma matéria que é a responsabilidade do poder público. Então, é o poder público que autoriza funcionamento de plano de saúde, autoriza ingresso de laboratório, de hospital, credenciamento de médicos. E ele regula tudo isso aí. Porque a saúde é um direito básico, é um direito humano, é um direito fundamental de todo brasileiro. Seja ela pública ou privada, ela é responsabilidade do poder público. Terceiro, tem coisas que são óbvias, né? Na verdade, essas novas determinações vieram trazer as obviedades à luz das regras. Porque, antigamente, o consumidor, quando cancelava o plano, ele ficava aguardando o seu desligamento até a empresa providenciar. Até lá ele ficava pagando. Isto faz com que faleça o direito de escolha do consumidor. Ele tem que escolher o momento em que ele passa a participar do plano e o momento em que ele declina dessa participação. Ele não pode ficar dependendo da estrutura administrativa da empresa para que a empresa diga o momento em que ele vai entrar ou a empresa diga o momento em que ele vai sair. Essa determinação e essa definição é do consumidor. E agora isso está sendo reconhecido pela regra tardiamente já. Então, agora, eu quero sair do meu plano, eu notifiquei a empresa, eu liguei para a empresa, eu mandei o e-mail para a empresa. A partir daí, eu estou automaticamente desligado e não tenho mais nenhum compromisso financeiro com a empresa. Isto é muito importante. Esse desligamento deve ser feito mesmo que o consumidor esteja em débito com a empresa. Porque manter o consumidor como tal não é forma de pagamento. Se a empresa quiser, ela cobre seus débitos, como todo mundo, na justiça. Ela não pode fazer essa retenção como chantagem para o consumidor, como se eu só te desligo se você tiver quitado as suas dívidas. Isto é, óbvio, ululante, que é uma prática abusiva e agora está sendo reconhecida como tal. E, doutor Paulo, caso de pessoas que têm vários dependentes no seu plano de saúde, caso essa pessoa que é a titular do plano, ela queira cancelar, o que acontece com os dependentes? Pois é. Houve também essa modificação recente. Os dependentes, eles são consumidores como quaisquer um. A lei, ela diz que consumidor é um só. Não existe consumidor de primeira classe, consumidor de segunda classe. Não existe consumidor principal e consumidor acessório. Ou é consumidor ou não é consumidor. A questão de ser titular ou dependente do plano é uma facilitação da administração lá. Para o mundo do direito, é consumidor como qualquer outro. Então, na ausência do titular, o dependente pode prosseguir no seu plano normalmente, porque ele é consumidor e permanece consumidor. Trata-se aí só da responsabilidade financeira. Se vai a responsabilidade recair sobre um ou sobre outro. Mas consumidores, todos são e devem ser tratados como tal, todos com o mesmo respeito. E se a operadora, ela se recusar a cancelar o plano ou ela estipular uma taxa para esse cancelamento? O que o consumidor pode fazer? Se a operadora fizer a sandice de criar algum óbice a esse direito que é líquido e certo do consumidor, o consumidor deve recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor, indo logo diretamente ao PROCON, que é o mais certo. Porém, se este retardo ou essa exigência abusiva trouxe algum prejuízo a mais para o consumidor, ele deve buscar o juízo, buscando os danos materiais que eventualmente tenha tido, inclusive essa taxa ilegal e os danos morais que venham daí deste episódio aí. O fato é que ele tem que buscar a rede de proteção do consumidor nesse caso. A gente aproveita para dizer que dentre essas mudanças determinadas pela ANS para o cancelamento, as operadoras devem criar um canal de comunicação por telefone e internet para o imediato cancelamento, mesmo, como o senhor mencionou, se houverem dívidas em mensalidades anteriores. Ou seja, no momento que o consumidor pedir, a operadora de saúde, o plano de saúde deve cancelar. Quem decide se permanece vinculado ao plano, se desvincula, se revincula, é o consumidor e não a empresa de forma alguma. O certo era ter um escritório, uma agência do seu plano de saúde na cidade onde você mora. Como isso é muito difícil, porque o nosso país tem dimensões absurdas, há a possibilidade do contrato ou do destrato ser feito por telefone, por WhatsApp, por SMS, por e-mail, por outras formas que a própria agência está facultando, desde que esta possibilidade seja disponível, esteja à mão do consumidor a qualquer hora que ele entenda. Está certo, doutor Paulo. Mais uma vez, obrigada pelos seus esclarecimentos. Se você quiser participar da nossa entrevista, ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para a gente, envie para o nosso WhatsApp o número é 9880234444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará intensifica, a partir deste mês, o trabalho de prevenção à raiva aqui no Estado. Técnicos do Ministério da Saúde estão aqui em Belém para reforçar as ações que incluem o fortalecimento do diagnóstico e a identificação de ocorrências. Somente em 2017, sete casos de raiva animal foram confirmados no Estado. Dois em morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue, um deles na capital. A CESPA quer mobilizar a população para se imunizar e também aplicar a vacina antirrábica em animais para prevenir casos de raiva humana, doença que não tem casos registrados no Pará desde 2005. O Pará já alcançou 73% da meta vacinal relativa à atual campanha antirrábica em animais, lançada no ano passado. A meta é chegar a 90% de animais vacinados. A vacina pode ser encontrada em qualquer posto de saúde, onde as pessoas também podem se imunizar contra a doença e tomar o soro. O Estado recebeu, neste mês, 8 mil doses de vacina contra a raiva para seres humanos. A CESPA orienta a população a procurar a vacina contra a raiva que está disponível nos postos de saúde de Belém e do interior. A raiva é transmitida por mamíferos, como cães, gatos e morcegos. A partir de hoje, um projeto da Federação Brasileira de Gastroenterologia vai oferecer atendimento médico gratuito para doenças gastrointestinais e parasitológicas. Aqui em Belém, Carolina Guimarães tem mais informações. A Unidade Móvel do Movimento Brasil Sem Parasitose oferece serviços gratuitos à população e também orientações de saúde. Ele conta com consultórios adaptados em uma carreta e são oferecidos serviços por médicos gastroenterologistas e também pediatros. Aqui em Belém, a ação acontece na Praça Felipe Patroni, no horário de 8 às 17 horas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de trabalho e emprego. O Estado do Pará perdeu mais de 9 mil postos de trabalho entre os meses de janeiro e abril de 2017, de acordo com o DIEESE. O Estado registrou 80.859 admissões contra 89.965 desligamentos, gerando saldo negativo de mais de 9 mil postos de trabalho. O estudo ressalta que no mesmo período de 2016, o saldo negativo foi de 12.504 postos de trabalho. A maioria dos setores econômicos do Pará apresentou recuo na geração de empregos formais, com destaque para o setor da construção civil, que registrou queda de quase 6%. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidades de chuva ao longo da tarde e da noite. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Já em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é de tempo nublado e chuvas podem acontecer ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. Em Manaus, capital do estado do Amazonas, a previsão é de tempo parcialmente nublado. Chuvas podem ocorrer no fim da tarde. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 32. E falando ainda em clima, a prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, decretou situação de emergência após o nível do rio Amazonas subir mais de 7 metros, inundando várias vias públicas e causando danos nas 48 comunidades da zona de Várzea, no município. As ruas do perímetro urbano estão inundadas, assim como parte do comércio, impedindo o embarque e desembarque de passageiros e cargas no cais do município. Na zona de Várzea, o alagamento danificou residências, plantações e a atividade agropecuária, apicultores, escolas, creches, espaços comunitários e igrejas, comércios e pontes. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas pelo nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Hábitos Sustentáveis para Melhorar o Ambiente de Trabalho. Museus tem programação especial esta semana, a inovação das videolocadoras para manter-se no mercado. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de ecologia. Nesta semana, a Universidade do Estado do Pará lançou o projeto OEPA Ambiental, que busca desenvolver novos hábitos para melhorar o ambiente de trabalho, diminuindo o consumo de bens e serviços. O objetivo é gerar uma boa ideia. Já imaginou uma lixeira ecológica feita de monitores que iriam para o lixo? Ou telhas feitas de plástico que são super resistentes? Impressionante como tudo pode ser transformado. Mais impressionante ainda é ver o quanto desperdiçamos esse material. Pensando nisso, a OEPA lançou um projeto. Então, hoje nós estamos lançando oficialmente ele como um trabalho institucional, ou seja, ampliando a aplicação desse uso sustentável dos nossos recursos, não só recursos naturais, como também nossos próprios recursos dentro do ambiente de trabalho, para a Universidade como um todo. Vale ressaltar, como eu falei na abertura do nosso evento, que esse projeto é um projeto que visa, inclusive, não só criar uma consciência ambiental, uma consciência de sustentabilidade, como também oportunizar que nós criemos um ambiente de trabalho que nós possamos diminuir o desperdício de recursos naturais. Como formadora de cidadania, a Universidade assume papel importante. A Universidade é formadora de ideias, é formadora de opinião. Então, no momento em que você cria nos nossos alunos essa consciência, isso se reflete dentro da nossa sociedade. Então, a Universidade como uma formadora de nossos jovens, ela tem esse papel de formar uma consciência ambiental dentro, principalmente, dos nossos jovens estudantes, que serão regressos e futuros profissionais. Cuidar do meio ambiente não é difícil. Quer ver só? Que tal se você começar repensando velhos hábitos e começando a praticar novas ações que diminuam o consumo de bens e serviços que prejudicam o meio ambiente? Ficou difícil de entender? Vou explicar melhor. E se você desligar a luz de um ambiente que você não está mais utilizando ou se você fechar a torneira na hora de escovar os dentes? Parece pouco se pensarmos individualmente. Mas se pensarmos como sociedade, como coletivo, certamente essas pequenas ações farão uma grande diferença. Então, essa conscientização que é o que a gente está buscando agora com essa ação da Universidade é justamente garantir que cada um comece a se questionar, a se instigar. Será que eu preciso imprimir o quantitativo de papéis que eu imprimi hoje? Será que eu não posso ter uma garrafa que eu possa adotar e usar no dia a dia e assim evitar o desperdício, a contaminação desse meio ambiente? Então, a Universidade, por ser ainda uma instituição de ensino superior, obrigatoriamente tem que estar inserida nesse contexto. Adriano é aluno de Engenharia Ambiental. Literalmente vestiu a camisa no propósito de cuidar do meio ambiente. E também faz a sua parte. Faz parte da educação ambiental. A gente tenta ser um pouco mais lúdico para conseguir abranger uma população maior, conseguir sensibilizar e conscientizar essa população. Eu faço a minha gestão ambiental. Tudo isso que eu gero, eu faço a administração deles. Eu não jogo em nenhum tipo de local. Eu tento ver como é que eu posso reciclar ou reestilizar. Qualquer tipo de coisa. A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará estendeu até a próxima sexta-feira o prazo para que os operadores de transporte intermunicipal de passageiros no Estado apresentem documentos para efeito de renovação cadastral. Segundo o Arcon, todo operador é obrigado, por lei, a pedir a renovação 30 dias antes do vencimento do seu cadastro, ocasião em que atualiza seus dados e ajusta suas ordens de serviço e horários. A renovação é realizada apenas de forma presencial na sede da Arcon, localizada na Rua dos Pariquis, 1905, no bairro de Batista Campos, aqui em Belém. O atendimento é feito das 8 às 14 horas. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará realiza, entre os dias 19 e 25 de maio, a quarta semana estadual de doação de leite materno, que este ano traz o tema A que ponto estamos envolvidos, comprometidos e disponíveis com a doação de leite materno. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o evento vai discutir o tema do leitamento materno, a importância de doar leite humano e também da amamentação. A programação é aberta ao público e ocorre dos dias 19 a 25 de maio, nos auditórios e salas da Santa Casa, com oficinas, palestras e rodas de conversa. Exclusivamente no dia 21, próximo domingo, a programação será na Praça Batista Campos, de 8 ao meio-dia. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E falando em campanha, instituições públicas do Pará estão arrecadando donativos para famílias do arquipélago do Marajó. A região possui um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Até o dia 19, estão sendo coletadas doações de materiais escolares e de higiene bucal nas sedes de Belém e de instituições participantes. Carolina Guimarães tem mais informações. A campanha busca beneficiar mais de 478 mil famílias. Podem doar tanto material escolar, como cadernos, lápis, canetas, quanto material de higiene pessoal, como escovas de dentes e cremes dentais, por exemplo. Aqui em Belém, existem três pontos de doação. São eles, a Justiça Federal, na rua Domingos Marreiros, número 598, no bairro Marizal. O Ministério Público Federal, na Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 1476, também no bairro Marizal. E a Marinha, na Praça Carneiro da Rocha, sem número, no bairro da Cidade Velha. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de educação. Um balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aponta que dentre os estados da região norte, o Pará é a que tem a maior quantidade de estudantes participando do Enem 2017. Até a última segunda-feira, foram 169.359 paraenses inscritos. O prazo para inscrição encerra na próxima sexta-feira e só podem ser feitas pelo site www.enem.inep.gov.br. E agora vamos falar de patrimônio histórico. Amanhã é comemorado o Dia Internacional dos Museus e uma pesquisa do Ministério da Cultura mostrou que o número de visitação em museus brasileiros treve crescimento nos últimos anos. No ano de 2015, os museus brasileiros receberam cerca de 675.140 visitantes a mais do que em 2014. Os dados se referem a uma amostra de 25% do universo de 3.743 museus existentes no país. Este ano, a 15ª Semana dos Museus acontece de 15 a 21 de maio na região norte. 56 instituições terão programação especial. A semana tem contribuído para aproximar a população brasileira dos museus. No ano passado, o evento gerou para as instituições um aumento de 79% no número de visitantes no período do evento. Houve também um crescimento de 21% na geração de emprego e renda no campo museal durante a Semana de Museus de 2016. E para comemorar o Dia Nacional dos Museus, está ocorrendo em todo o Brasil a Semana Nacional dos Museus. E aqui no Pará, todos os museus estão com programação especial alusiva ao dia. Maida Leal conversou com a historiadora Lélia Fernandes, do Museu de Artes de Belém, e tem mais informações. Durante essa semana, ocorre em todo o Brasil a Semana Nacional dos Museus. Uma realização do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, mas que ocorre em todos os estados brasileiros. Aqui no Pará, os museus também estão com uma programação especial. Eu estou aqui no MAB, o Museu de Artes de Belém, com a professora Lélia Fernandes. Ela é historiadora, técnica cultural do museu, e vai nos falar um pouco sobre essa semana. Professora, para a gente entender um pouco, por que ter uma Semana Nacional de Museus? Olha, desde que o IBRAM foi instituído, foi criado, que ele instituiu a Semana Nacional de Museus, que é exatamente levar a população a conhecer seus museus, passar a conhecer o acervo e também refletir sobre esse acervo, que é uma reflexão sobre as memórias que estão contidas dentro do espaço físico, dentro do acervo que contém os museus. E os museus, tirar aquela ideia de que o museu é uma guarda, para manter a guarda apenas de um acervo antigo, do passado. Não é nada disso, muito pelo contrário. O papel dos museus é importante na questão de levar o visitante a refletir sobre a sua história, a repensar essas memórias, a conhecer as transformações, as permanências. Acima de tudo, é uma reflexão sobre as imagens que guardam determinados elementos que não são percebidos no primeiro momento. E o Museu de Arte de Belém também está participando dessa Semana Nacional dos Museus. Ontem já teve o lançamento de um livro. Isso, é Vestígio e Sagrado, que é a arte, religião e arte, na obra da pintora Antonieta Santos Feio, que o Museu de Arte tem o acervo belíssimo dessa pintora modernista. E a publicação desse livro é exatamente uma dissecação, uma análise da obra dessa grande artista paraense. Professor, e a programação se estende durante toda a semana, né? O que ainda vai ter por aqui? É, toda semana. Tem a visita à exposição modernista em Belém. Temos palestras, tanto de manhã quanto à tarde, para os alunos de escola particular, escola pública. E a gente estende o convite a todos os interessados em conhecer esse diálogo entre o museu e os elementos não ditos nas obras no acervo do MAB. Então, é um importante momento para que a gente possa fazer essa reflexão, essa releitura nessas obras, enxergar o indizível, né? O indizível nas obras. Muito obrigada, professora. Lembrando que essa é a programação do Museu de Arte de Belém. Mas todos os museus do Estado também estarão com uma programação específica para a Semana Nacional dos Museus. Para ter acesso a essa programação, é só acessar o site da Semana. Lembrando que durante a semana também, todos os museus estarão com visitação aberta e gratuita. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de música. O cantor e compositor Arthur Nogueira volta a Belém nesta quinta-feira com um show acústico só. O show foi apresentado em Belém em fevereiro e teve ingressos esgotados. Arthur, que está em São Paulo trabalhando na finalização do novo disco, volta a Belém para uma reapresentação do projeto acústico que já circulou por São Paulo e Salvador. E na nossa última reportagem de hoje, vamos voltar ao passado. Na década de 80, chegavam ao Brasil as videolocadoras, um segmento que iniciou com as fitas cassetes e se adaptou aos DVDs e Blu-rays. Essas mudanças no mercado cinematográfico e audiovisual e o surgimento das novas tecnologias de TV a cabo e internet fizeram com que o hábito de locar filmes fosse mudando. Mas, aqui em Belém, uma das principais locadoras conseguiu se manter mesmo com essas mudanças e comemora três décadas de existência. O comerciante Piero ama assistir filmes, mas ele escolhe o que vai assistir de uma forma, digamos, que a moda antiga. Umas duas vezes no mês eu tenho esse hábito de locar filme. Eu espero sair o lançamento e venho aqui e geralmente loco. Com tanta facilidade para ver filmes pela internet, não é tão comum encontrar pessoas como o Piero, que ainda guarda um hábito que marcou a década de 90. A primeira videolocadora do Brasil foi criada em 1981, no tempo dos videocassetes. O segmento cresceu na segunda metade da década de 80 e a partir daí foram milhares de locadoras em todo o país. Em Belém, uma das principais locadoras existe há 30 anos. Ao longo dos anos, precisou se adaptar às mudanças para se manter no mercado. A gente começou no momento em que o vídeo estava surgindo, ainda existiam alguns formatos que as pessoas nem reconhecem mais hoje, chamado beta, mas na verdade tudo girava em torno do VHS. Isso estava começando, essa onda de locadoras. Nós começamos em maio de 87, 13 de maio de 87, e na época eu tive a ideia de também locar livros, porque eu achava que seria interessante as pessoas poderem ir num espaço que já oferecesse filme e livros juntos. Infelizmente, não precisa te dizer que os livros em muito pouco tempo foram se acabando, um material extremamente frágil, e alguns a gente perdeu porque as pessoas realmente nunca mais trouxeram de volta. Mas foi assim que a gente começou. Hoje, nos corredores da locadora, são os livros que tomam conta do espaço, que se tornou com o tempo uma referência em livraria no Pará. Logo, foram inseridos novos espaços de acordo com as necessidades do mercado. A gente sempre trabalhou com os filmes blockbusters, é claro, mas a gente também sempre procurou ter o filme de arte, ter o filme europeu, aquele cinema que você não tinha acesso realmente em Belém. Então a gente começou a criar esse público aqui. Com a livraria, a gente fez a mesma coisa e o público foi migrando. Ou seja, eu procurei, enquanto frequentadora de livrarias, que sempre fui, eu procurei exatamente colocar editoras, títulos que você habitualmente não achava. E o mais importante, que eu acho que as pessoas às vezes esquecem, a livraria precisa sempre ter aquelas obras que são referência. Você não pode deixar de ter os clássicos, você não pode deixar de ter obras que são referência dentro da literatura universal. Mas engana-se quem pensa que os vídeos não atraem o público. O Henrique trabalha desde 1988 no ramo. Ele acompanhou todas as mudanças, mas garante que, apesar de bem menor, a procura pelo serviço ainda existe. Olha, as pessoas ainda têm este hábito. A Fox tem muito como uma referência cultural, na verdade, na cidade. São pessoas que vêm, são religiosos, são pessoas do ramo empresarial, que buscam algo que possa complementar o seu trabalho, ou em escola, ou na empresa, universidade. A gente encontra muito isso. O boom das videolocadoras no Brasil foi em 1996, quando o país chegou a ter 17.938 estabelecimentos, de acordo com dados do SEBRAE. Essa gerente, que já trabalha no ramo há 18 anos, diz que desde aquela época, o gênero de filme mais procurado é o mesmo. O gênero que sempre foi mais procurado é o drama, entendeu? Então, porque atende todas as idades, entendeu? Então, é o drama. O infantil, acho que é o gênero que mais sofreu, assim, com as mídias, porque as crianças hoje procuram outros meios de entretenimento. É diversão, é tablet, celular, essas coisas aí. Hoje você não tem mais esse foco, que a família tinha que vir escolher os filmes para a criança. Então, acho que foi o gênero que mais deixaram de procurar. Seja no DVD, na internet ou nas telonas, o que não se pode deixar de lado é o hábito de reunir a família pelo cinema. As famílias procuravam muito entreter com filmes na família. Então, o nosso foco maior era a locação. Locavamos muito e tínhamos... É como se fosse a segunda casa para muitos clientes. Então, eles vinham e nós éramos como recepcionar pessoas, família, entendeu? E ter até um laço, tinha um tipo de laço. E isso foi realmente com o passar dos anos, as mídias foram surgindo e isso foi afastando. E nós tivemos que nos reinventar. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri